Tchau, bem-vindos ou bem-vindos no canal Itália com Ana Paula. Hoje nós vamos traduzir a música Frase à Metada, Laura Pausini, que dispensa comentários. A história dessa música se encaixaria bem com uma história de amor interrompida, mas pelo que eu andei lendo é a história de uma amizade interrompida por conta de coisas não ditas. Antes de a gente começar a analisar frase por frase da música, deixe seu gostei aqui nesse vídeo, inscreva-se caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito o canal. E se quiser ajudar ainda mais o canal, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode encontrar mais informações de como dar aquela moral para o canal, sendo um dos patrocinadores também. Então vamos lá, vamos à música. O título da música é Frase à Metada, Frases pela Metade. Se exposta-te ao menos, seria um vaza, sai da frente, mas num modo mais educado, desviste, desloque-se. Esse provar-te se usa no sentido de não tentar, não se atrever. Quando alguém está tentando uma aproximação amorosa, se usa também esse verbo, né? Giovanni ti ha provato com me. É que Giovanni tentou me conquistar. Quando de novo, prova, limeter-me em geri. Quando de novo, tento ficar em pé novamente. Se limeter-me seria, tipo, um reposicionar-se, recolocar-se. No caso, limeter-me em geri é ficar em pé novamente. E tu que me queres, cosa mi resta de me? E você que me pergunta, o que me resta de mim? E cosa mi portas, bater-te em fatia e dolore? E o que me leva, ou que vantagem eu tenho em jogar na sua cara a dor? Non c'era posto milhore, não tinha lugar melhor. Sarà que hai preso tutto? Ela hai buttato via? Será que você pegou tudo e jogou tudo fora? Tem muitas colocações, né? Com esse via. Tem buttato via, andato via, escapato via, escapare via, buttare via. Esse via, dá sempre a sensação de que é ir embora, jogar fora, essas coisas. Então, buttare é jogar. Buttare via é próprio jogar fora. Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia. Qualquer coisa que tenha sido, qualquer coisa que seja. Não te acompanho più, senão te apiuradio, né? Não te acompanho mais, senão tem mais razão, motivo. Se mora em mezzo ou na frase, ou de frase a metà, eu gosto muito dessa frase. Morre-se em meio a uma frase, ou de frases pela metade. Frase, uma, singular. Frase, duas ou mais, plural. Eco em meu cuore infinito, da quanto é capaz. Eis meu coração esgotado, exausto, da quanto é capaz. Sempre obstinado, sempre a cópia de si. Sempre obstinado, sempre a cópia de si. E poi que eu perduto nel arba gelada de outubre. E aí, eu te perdi no amanhecer, na aurora gelada fria de outubro. Non c'era giorno migliore. Não tinha dia melhor. Aí, depois, vem o refrão, novamente. Será que hai preso tutto? Ela è buttato via? Pode ser se cosa fu, quando foi cosa sia? Não te acompanho più, se non te apiuradio, né? Se mora em mezzo a una frase, ou di frase a metà. Depois fala... Fechiamo le cose veloce, che poco mi basta. Fechemos, vamos fechar as coisas rapidamente. Pois me falta pouco, pois pouco me falta, pouco mi basta. La rabbia finisce la riva. A raiva termina na chegada. È il poco invalidia la cosa che resta. È aquele poco che tem na mala tutto che resta, ou a cosa che resta. Quanta violenza hai sprecato in cui lascia-me andare? Quanta violenza você dissipou naquele deixe-me ir? Non c'era frase peggiore, non c'era frase pior. Depois vem o refrão, depois fala... Recorda que lirir-me, que va tutto bene. Lembre-se de me dizer que está tudo bem. É, né? Se mora em mezzo a una frase, ou di frase a metà. Infelizmente não vou poder inserir a música da Laura neste vídeo pra gente cantar juntos, como eu faço com os outros vídeos de música, porque as músicas da Laura não se pode, não se pode fazer isso por falta de direitos. Mas eu vou deixar aqui, em algum lugar deste vídeo, o link pro clipe original, aí você vai lá e canta junto, agora sabendo do que se trata. Um beijo e nos vemos semana que vem.